Taca fogo nesse face, que essa vibe ruxa já te deixo fraser Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando laser Ó família, vocês não querem bater palma, então vocês vão ter que soltar a voz hoje, hein mano Porque eu sempre peço palma aqui Então é pra gritar, hein mano, quando eu pedir barulho pra batalha Eita, ligado? Então é isso Família, hoje tá frio Estamos aí, né, de sol 153 Agradecendo primeiramente a vocês por estarem aqui conosco, mano Porque eu sei que faz sol, faz chuva, faz frio, vocês estão aqui com nós, mano Então pelos verdadeiros aqui, mano, uma salva de palmas pra nós, tá ligado, mano? De verdade, velho As pessoas que não estão aqui pelo movimento, já vou dar logo o recado, mano Hoje tá tendo movimento cultural aqui, velho Se você preza por respeito, mano Respeite nossa casa A nossa casa é nosso templo Se você vai numa igreja, você não vai acender o baseadão lá na igreja, né, irmão? Então, velho De verdade, mano, não vamos fumar maconha aqui no ambiente, velho Isso aqui é um ambiente pra todos, pra família, pra geral Por favor, galera É só uma vez que eu quero falar hoje, hein, mano Por favor, não vamos acender E vocês da plateia Se alguém ficar fumando do lado de vocês, mano Pede, por favor, pro seu irmão De coração, você ouve o parceiro falar lá no começo, mano Não fuma aqui, não, velho Dá um pião ali, de coração mesmo Certo? Bob, tabaco Eu tô ligado que é tabaco isso aí, cachorro Você só lá Mas, Bob, na igreja Bob, na igreja o pastor não fala assim, tipo assim Matar ele na igreja É, mano Verdade Verdade Queima ele Queima ele Queima ele É isso aí Mas aí Família Hoje temos vários e vários e vários parceiros Como toda semana A Smoking Brasil chegou pesadona com o kit pro campeão Certo, mano Agradecer também a Tsunami Que dá todo o suporte de energéticos aí Para os nossos MCs Para a organização Toda semana E também teremos aí A premiação da Soap Que é uma marca que hoje Está lançando às 10 horas da noite O seu novo drop de camisetas, velho A Soap, desde o começo da Batalha da Aldeia Nos apoia Somos muito gratos a eles, mano Então, velho Todo mundo que conhece a Soap Company A Soap Company Cola no site deles E acesse lá E veja as novas peças, mano A gente vai estar usando aqui Vira e mexe, mano Que nós ganhou também, velho Os moleque é brabo Tá joia? E, meu Tem o kit pesado também Da Wanted, velho Quem conhece a Wanted também É uma marca de roupa louca Então, mano Os moleque lá do sul Estão chegando com nós A Wanted também já está no mercado Já faz uma cota Dominando o cenário aí, velho Inclusive está chegando em vários artistas, Bob A Wanted Com certeza Os caras da DL, mano Os caras do Primeiramente Mó peso na cena, velho Muito obrigado a vocês também Da Wanted Que estão nos ajudando Fortalecendo os MCs Da nossa quebrada E, meu Todo mundo sabe Que o nosso ranking Mudou o método Hoje nós postamos um vídeo Em nosso canal Falando sobre A questão De mudar As oito vagas do ranking Não são mais oito vagas Agora são seis vagas Para o ranking Uma vaga Para o MC Que for campeão Do terminal Que aconteceu ontem E para o MC Que é campeão Da LED No Osasco Que acontece na sexta Então, meu Nós cada vez mais Estamos firmando aí A parceria com as batalhas Da nossa região Fortificando aí E os MCs Que não estão colando Nessas batalhas Estão vacilando, velho Porque o MC pode colar lá Ser campeão E ter a vaga garantida aqui Sem sorteio Sem nada Então, mano Aproveitem, mano E colem de segunda-feira No terminal E colem de sexta-feira Na LED Porque isso é importantíssimo Também para a cena Da nossa região HC e Lincoln São os classificados de hoje Certo, mano? Lembrando que também Temos sempre Convidados da batalha Que colam de outros estados Toda semana Temos visitantes Colando de longe Que a gente dá uma vaga Garantida por conta Da distância E agora Temos também Seis vagas Para sorteio Então, família Vamos fazer a cena Acontecer da melhor maneira Tá, jóia? E vamos para cima O que mais Que a gente tem de notícia aí, velho? A gente tem de notícia Sabe do que, moleque? Da minha modalidade de rima Que eu adoro fazer Essas modalidades de videogame A gente tem alguma coisa Para falar para esse povo bonito? Hoje é o que? A gente tem alguma coisa Para falar? Eu tenho, cara Então fala, cara Porque é o seguinte Todo mundo sabe Quem não sabe Dia 29 de julho A batalha da aldeia Vai ser segunda-feira E a partir desse dia É só de segunda Estamos em todas as terças Desde o nosso início Mas Com a comunicação Com o poder público Nós teremos um espaço Exclusivamente nosso Sem bagunça Tá ligado? Porque a gente se junta Com o pessoal aí De fora, mano Que não tá pelo nosso movimento E acaba acontecendo brigas Acaba acontecendo O uso exagerado De drogas Tráfico, mano Prostituição, velho Vendas ilegais E, meu Isso a gente não quer pra nós Porque tudo É associado ao nosso movimento Se acontece uma briga ali Ah, é uma briga na batalha Se acontece qualquer coisa A culpa é nossa, mano Então a gente tá se preservando De tudo isso E privando Um dia pra gente Curtir o nosso movimento, velho Então de coração, galera Vocês, mano Que gostam da batalha Avisem todo mundo A partir do dia 29 Segunda-feira A BDA é de segunda, velho E família Mais um recadinho Não sei se é o último Se você lembrava O que você fala aí Família A batalha da aldeia Família Vai começar dia 1º A streamar games Quem assistiu A live do Bob Eonti De CS Certo? E vai ser pela Streamcraft Quem gosta de Streamcraft? É uma plataforma, família De transmissão, mano Pra quem quer começar Tá ligado? Mas não é assim Eu quero começar Vou fazer Tem os seus métodos Igual a batalha mesmo Vai conseguir o contrato Tá ligado? Pra gente começar dia 1º Né, Bob? Sim E vai ser 3 modalidades Tipo o Havaringa Vai fazer mais no League of Legends Tá ligado? Mais no pessoal Que gosta do X-vídeo O Bob Vai fazer O Bob vai fazer CS O Free Fire, né, Bob? Inclusive, nós tava Emulando o Free Fire Hoje pra ele E eu vou ser Já parado Já dos mais velhos Quem gosta do Super Mario Fazer as paradas Mas não vai ser um clichê Calma Não vou ficar Pegando o Super Mario E pulando no Cavalinho Tchau, não Vai ter coisa boa pra você Família A partir do dia 1º Certo, Bob? Isso aí, galera Nós da Batalha da Aldeia Assinamos um contrato Com a Streamcraft E a partir do dia 1º de agosto Todos os dias Praticamente Vai ter transmissão de live Lá na nossa plataforma nova Onde teremos Lives com jogos FIFA GTA Mortal Kombat Free Fire Counter Strike O que vocês escolherem também Tá ligado? Porque tudo tem a comunicação Com o nosso público A gente abraça várias ideias Que vocês dão pra gente Tá ligado? Então, meu Espero que vocês possam Acompanhar nossas lives Baixem o aplicativo Da Streamcraft Nós vamos fazer toda A questão de marketing Nessa parada Porque é muito importante Vocês baixarem Esse aplicativo Da plataforma E colocarem lá O nosso código Que vocês vão ajudar A Batalha da Aldeia Demais, cara Então, família Em breve Lançaremos aí as novidades Ontem a gente fez um teste No YouTube Com a live De Counter Strike Foi divertido demais, mano Mais de 500 pessoas Acompanhando nós lá Os caras é foda Bateu os caras na faquinha Lá, todo mundo pirou E Bob, só lembrando Que também eles podem Entrar na sala também Tá ligado? Eles podem ir Tanto assistir Quanto baixar o jogo Que você tá vendo O Bob jogando Entrar na sala dele Vai que você dá uma sorte Entrar na mesma sala, mano Carregar o Bob É mó da hora, mano Mas vai fazer tipo assim Interação com o público também Às vezes a gente pode Sortear algum Cara que tá lá na sala Pra jogar junto Tá ligado? Tem várias paradas De interação Interação tipo Bijincana lá Ou você tá na sala Com o Bob Você matou tanto O Bob pode dar um kit Pra você Mano, se você Não é boiar Não é ganhar Você ganha um boné Já pensou, mano? Aí, ó Cê é logo, moleque E é isso, quebrada Pra quem gosta de jogo Essa é uma novidade Muito boa Tá ligado? E, meu Quantos MCs na casa, Lucão? 35 35, mano Fora o rank Mas é isso 35 MCs pra sorteio Vamos lá De 1 a 35 Você MC Tchau 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 Tchau